Cria-se lá um dia, né, hoje temos os meses, cada mês escolhe-se uma cor e se faz uma campanha. Então o mês de setembro, dia 10, é o mês que se escolhe de prevenção contra o suicídio. É o mês, né, amarelo, setembro amarelo, vim de amarelo. Setembro amarelo, amarelo por quê? Porque é uma cor da vida, da alegria. É pra falar pro outro, olha, é a alegria mesmo que eu tô querendo te levar. Tô querendo te falar de vida, como o Leão Deni falava das flores, né, das sempre vivas, amarela. É a cor da luz. Então a gente tem que falar pro outro da alegria. Então nesse mês, quando é o mês de setembro, que é o mês da prevenção, é o mês que vai ocorrer a campanha maior, as escolas têm que conversar mais, os postos de saúde, e começar a tratar tudo, começar a fazer as perguntas certas, sem os preconceitos, vencendo aquelas coisas. Aí se falar em suicídio, fulano vai se suicidar. A gente vai terminar com esses mitos, essa coisa é um fator de ignorância, né? A gente tem que começar a enfrentar os nossos problemas. Nós estamos passando pelo problema, vamos enfrentar o problema. Como é que a gente vai ter que abordar esse anticato? A gente tem que conversar com os filhos sobre tudo. A gente não sabe que tipo de dor é aquele. Meu filho está passando por problemas aí, por uma situação, sabe que eu te posso ser útil? Vamos conversar, procura alguém da nossa... Se você não confia em mim, às vezes o filho não quer conversar com a mãe, com o pai, vai conversar com a sua tia, vai conversar com a sua prima, né? Você quer um profissional, você está precisando de uma ajuda maior. Então a gente ofereceu o outro, um espaço para que ele vá se aproximando. E eu, na minha pesquisa, eu achei... Eu estava me lembrando, não me sei lembrar, de setembro, do amarelo, me veio na mente uma música, né? A letra eu vou falar, fazer vocês lembrarem. Chama-se Sol de Primavera, de Beto Guedes e o Ronaldo Bastos, quando ele fala, como entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou, juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção, que venha nos trazer Sol de Primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição, sabemos de cor. Só nos resta aprender. Realmente, essa lição, só nos resta aprender. E é a estação da primavera, que nos representa como a esperança, né? Flor, ir novamente. Com a boa nova, que chega dos campos. Então, Jesus traz a boa nova, para que no nosso coração, possa sempre, com esperança, tornar a florir. Porque tem momentos que nós passamos mesmo de estio, né? Momentos de dor, momentos de tempestade, momentos de friagem. De inverno, enfermo da alma, das angústias. Mas depois, tudo passa, tudo sempre passa. Depois, o que que nos vem? A primavera. Lembrando que a vida prossegue. Que o Sol vai voltar. Que a vida vai se perpetuar, como sempre se perpetuou. Linda, cheirosa, nos convidando a quê? A correr pelos campos.